Oi gente, tudo bem com vocês? Estou gravando mais um vlog aqui pra vocês Estou indo lá pra minha mãe de novo, gente É consultório de novo, vou lá fazer a consulta Agora vou fazer uma ultrassom E vou gravar um caminho pra vocês É isso gente, vamos cá gente Já deixa aquele like, se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você é novo, não é por aqui, sejam todos bem-vindos, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela pra vocês o meu Instagram O Instagram da Brenda, o meu TikTok, o TikTok da Brendinha Pra vocês estarem lá, dá uma força pra gente ir lá, tá bom? Então é isso gente, e vamos pro vídeo! Gente, olha aqui como tá gente, nebliano Só não sei qual é a hora agora gente Tá nebliano gente Não sei se vai dar pra vocês verem aí Tá nebliano aqui, neblina total E a gente tá saindo agora, acho que é umas 8 horas da manhã gente Olha a situação que está Olha só a neblina Show de bola né É gente, olha Neblina Maridão tá indo trabalhar, tô indo lá com a minha mãe Hoje tem consulta Fazer ultrassom Hoje é só eu gente Então essa semana aí Vamos todo mundo de De consulta né E vamos que vamos Vamos que vamos Olha a neblina gente Enxergando nada lá do outro lado Caramba Estamos aqui no ponto Esperando o nosso ônibus Vou lá com a minha mãe até esperar dar o horário Né? E é isso gente Vou gravando pra vocês no caminho Brindinha aqui Papai aqui atrás Fala no telefone Fala aí ô papai Bom dia Bom dia Bom dia gente E é isso A Brindinha aqui já com a máscara Aqui nos ônibus Nós vamos usar a máscara Eu já tô Porque tem uma mulher Eu acho que já está com a máscara Aí ela entra no ônibus Ela tem que ver que ela se esquece Eu esqueço né Aí ela depois Eita É isso aí gente Às vezes eu até esqueço Uma vez eu até esqueci Daqui a pouco eu estou mudando com a minha cara Aí quando eu ponho a máscara A máscara tá do queijo Às vezes eu esqueço Mas é assim mesmo gente É a pressa de entrar no ônibus E é isso Eu vou gravando mais pra vocês aqui Eu vou gravar mais pra vocês Bom gente Bom gente Acabei de sair de lá Do consultório Agora eu tô aqui Fui no cachorro quente Cachorro quente não Gente Um churrasquinho O maridão foi comprar um churrasco Fomos ali no Sérgio Salgado também Só não gravei nada pra vocês lá E é isso gente Eu vou gravando mais pra vocês aqui Tá o maridão Tá a gente aqui ó Maridão e a minha irmã E é isso gente Eu vou aqui gravando pra vocês Mas vou ali remarcar o meu É a data do meu exame Que eu tenho pra fazer Que eu não vou poder nesse dia Mas Não vou gravando mais pra vocês aí Bom gente Cheguei numa loja aqui O nome dela é Cana Gente Vende cada coisa linda aqui Tô apaixonada gente O maridão só vê os valores Eu não vejo valor nenhum Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Cada lustre é a coisa mais linda Gente Abajur Gente Vou virar aqui a câmera Vou mostrar pra vocês Gente Olha esses lustres Maravilhosos Meu Deus Que lindo Que lindo Que lindo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos do centro agora e agora eu vou lá no barracão, tá bom? Vou mostrar um pouquinho lá pra vocês, vou comprar umas coisinhas lá, puxar da minha amiga e vou gravando mais pra vocês. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL